E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Que hoje é com os brother, tá bombando, tá lotada E vamos que vamos, que hoje tem corrida do Lorde Thalminak A atrocidade do mês, normalmente é um mapa bem tenso mesmo E esse aí parece uma privada gigante, eu não sei, velho Sei que são três voltas no modo fantasma, pra gente não passar muita raiva, né? Mas vamos ver, dependendo se for muito rápido, aí a gente repete, não sei Vamos ver o que vai acontecer, mas Lorde Thalminak, quando é essa atrocidade, normalmente é um bagulho que demora para caralho Eu fiquei até com medo de colocar três voltas, isso é muito Mas, vamos que vamos, né? A real é que não tem muito o que fazer, só descobri mesmo E eu não costumo testar as corridas, então vai na sorte, leque, vamos ver Às vezes dura 30 minutos esse vídeo, às vezes dura 3, a gente nunca sabe, né? Eu sei que esse percur... Eita porra, várias barraquinhas do seu Zé aqui E a gente deu a volta... Ih, fiz a curva mó mal, velho Perdi, perdi colocação nessa bagaça aqui, vamos caprichar, vamos caprichar na reta agora Uou! Olha essa reta, só se liga o naipe do bagulho Tá, provavelmente a gente vai ter que pular lá pra frente Acho que vai ser alguma coisa que a gente vai fazer cesta numa privadona Eu creio que é isso, vamos ver, ali já tem uma marcação Temos... Eita porra! É isso mesmo, ó É fazer a cesta no privadão Eu já errei, já Ai, ai, foque, 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 não foi Tá, são... É uma privadona mesmo, tem que acertar o bagulho direitinho Ali não adianta ir muito rápido, então, hein Pelo jeito o spawn aqui vai ser necessário, vamos ver Vamos ver se eu acerto a privadosa Deixa eu dar uma diminuída, joguei Tem dois canos da privadosa aqui pra acertar Eu errei, acertei, errei, errei, acertei, errei Ai, ai Puta, esse tinha que ser o segundo Deixa eu ver se ainda... Ah, ainda deu, ainda deu, beleza, ó Uou, tô em segundeira, véi Ah, perdi o controle Puta, como eu sou burro, parceiro Carai, tá, mas dá chance de virar ainda São três voltas só por causa disso É só um tiro ao alvo mesmo Puta, vou pra terceiro, que merda, hein Carai, o cara caiu direitinho ali, mano Vamos caprichar, provavelmente agora a gente vai lá dentro Pega o checkpoint, volta, faz a volta E tem que acertar de novo o alvo no bagulho Vou afastar um pouco a câmera que eu acho que vai me ajudar Se eu afastar um pouco Volta dois de três, já é Bora caprichar nessa aqui, velho Ah, isso aqui não tem muito o que fazer, mano Aqui é só se jogar na reta O malucão lá firstou tudo, velho Que filha da puta Eu tenho que frear um pouco chegando lá Fica mais fácil de fazer Eu fui muito rápido E obviamente que deu merda, né Eu perdi do primeiro salto por causa disso Oh, 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 oh Forcei muito na curva, velho Que merda Dessevi uma das barracas do seu Zé Desculpa, meu Zé Vem que é nóis, mano Vem, monstrão Eu vou me jogar, velho Mas eu preciso diminuir Eu preciso saber a hora de diminuir Quando chegar ali perto da rampa Eu vou soltar o acelerador Eu solto e acelero de novo, tá ligado Nossa senhora, velho O carro fica muito rápido, mano Qualquer toquinho você tira aí do caminho Ó, soltei Soltei, acelerei um pouquinho Pãs, jogamos Ih, errei feio agora, hein Eu pulei errado já Que merda, hein Será que dá pra eu descer de alguma maneira aqui? Eu acho que não, não dá Não deve dar, não, né Eu não ia deixar uma brecha aqui Porque aparentemente tem uma brecha aqui, ó Mas não, acho que não tem chance Será? Bom, parece que não Vamos spawnar logo Vamos parar de migué Cara, agora que eu me liguei Que eu esqueci de trocar de monitor Eu tô jogando no monitor ruim, hein, velho Que pênis, viu Mas tudo bem, foda-se Eu acho que... Você tem que entender esse negócio de trocar o monitor, né Ou eu posso jogar pela placa de captura Que é, na real, como eu captura Por isso que ela sempre precisa estar ligada Ou eu posso capturar direto pelo HDMI pro monitor Boa, garoto Nossa, agora foi lindo, hein, velho Eu tenho quinto Caraca, é sério isso, velho Que merda Mas o que ele aqui não é muita habilidade, né Não tem wallride Então não tem problema muito errar o monitor Pelo menos não agora Mas dependendo do que eu for gravar Eu tenho que colocar o monitor certo Senão a desvantagem é absurda Beleza Conseguimos pegar o bagulhinho ali Bem, vamos continuar E vamos torcer pra galera errar Porque eu tô em penúltimo, velho Que merda Que merda Tá, eu vi que diminuir ali Não adiantou muita coisa, né A real é que eu preciso Meio que acertar O local do checkpoint ali É o que eu vou decidir A hora que eu passar pelo checkpoint Eu dou uma desacelerada E acelero de novo Beleza Vamos Vamos aqui, vamos Mostra E o brother já terminou em primeiro ali A gente tem que tomar cuidado Porque o terceiro terminando fudeu Tchigou ainda ali A gente terminar em primeiro Mas não te amo, moleque É nóis Tamo junto Vambora Aqui vai ser o checkpoint da privada Ó, os caras erraram Checkpoint da privada Soltei um pouquinho o acelerador Voltei a acelerar Pode ir pra que é nóis Alinhamos Jogamos Vai garoto Vai garoto Vai patófis Vai patófis Tô com salto Quase caí torto Já é Sou o terceiro Estou na lista de corte Agora é só saltar E finalizar Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Pessoal Muito obrigado Atenção do vídeo até aqui Espero que tenham gostado do mapa A atrocidade do Tomina Que é sempre muito bom Heróis Tamo junto Abraço E valeu E valeu